Apreça-te, ó Deus Em me livrar, Senhor Apreça-te em me ajudar Apreça-te, ó Deus Em me livrar, Senhor Apreça-te em me ajudar Fiquem vergonhados e confundidos Os que procuram minha alma Tornem atrás E confundam-se Os que me desejam mal Voltem às costas Cobertos de vergonha Os que falam mal de Deus Folguem alegres em ti Todos que te buscam E aqueles que amam A tua salvação Digam continuamente Engrandecido seja Deus Engrandecido seja Deus Eu, porém, estou aflito E necessitado Apreça-te por mim Ó Deus Tu és o meu auxílio E o meu libertador Senhor Não te detenhais Volte alegres em ti Todos que te buscam Todos que te buscam E aqueles que amam A tua salvação Digam continuamente Engrandecido seja Deus Engrandecido seja Deus Eu, porém, estou aflito E necessitado Apreça-te por mim Ó Deus Tu és o meu auxílio E o meu libertador Senhor Não te detenhais Não te detenhais Eu, porém, estou aflito E necessitado Eu, porém, estou aflito